Vai ter que respeitar Eu tô convicta, acredito que isso vai passar Por mais que a chuva seja forte, o sol há de abrir As coisas nunca são como a gente quer Isso não é motivo pra me fazer desistir Eu tive que sorrir quando a vontade era chorar Eu aprendi a conviver com essa cicatriz A melodia lembra a paz pra fazer pensar Há quanto tempo a paz não anda por aqui Há quanto tempo a gente sofre na mão dos partidos ricos Há quanto tempo a gente morre sempre por engano Há quanto tempo a trenca canta pra um favelaro E será que a cadeia chega pra quem realmente tá roubando E o povo cansado de achar bala perda a violência de você E gera essa revolta De quem devia tá cuidando e tá oprimindo De quem devia proteger e já virou perigo Mas a revolta toma conta de um dos nossos amigos Que tá cansado de ver os irmãos virando avô de tiro Você é o maloqueiro que tá no toque do gatilho Aí fica facinho pra você chamar ele de assassino E antes da condenação, vocês já tão julgando Minha mãe já sabe disso, por isso me ensina Se esforça muito pra ser um cara com muitas virtudes Se afasta do crime, cuidado com a policia Olha por nossas quebradas Eu quero ser a continuidade e uma vírgula por cima do ponto final É, eu tô no meio entre a liberdade E a ambição de ter um bode pra forgar no Natal É, capacidade todo mundo tem Só a oportunidade que não é de igual É, me fala quem que tira os menor do crime Que põe os menor no tramo Sem tratar ninguém que nem um animal O que será que põe o pão de cada dia Na mesa dessas famílias que sempre esteve a precisar O que será que dentre todos os problemas Polca toda sexta-feira os maloqueiros vai desestressar O que será que salva a vida massa E claro que quente, busso ele Por todas as favelas ao mesmo tempo tá Eu sou o funk, hoje válvula de escape Mudando as realidades, sem fazer ninguém por aí sangrar Favela pede paz, cultura e muito mais Família inconformada, eles não joga real Se eles não faz, nós faz Sistema incapaz Olha por nossas quebradas Pai nosso celestial Mudando as realidades, sem fazer ninguém por aí sangrar E aí Mudando as realidades, sem fazer ninguém por aí sangrar